Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Associação Comercial e Industrial de TAPS irá promover na quinta-feira, 8 de março, uma série de atividades para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O evento que será realizado na sede da CITA durante toda a quinta-feira, sem fechar ao meio-dia, terá a seguinte programação. Entre as 9h e 16h, será realizada a inscrição e recadastramento do Grupo Maturidade Ativa. É importante a apresentação de um documento original com foto para a realização do procedimento. A partir das 16h, caminhada do Grupo Maturidade Ativa pelas principais ruas da cidade, todos vestindo camisetas brancas, levando em suas mãos um balão rosa simbolizando a mulher. Às 17h, recepção do grupo que volta da caminhada em frente à CITA, com uma canção que fala sobre a mulher e uma rosa. E a partir das 19h30, o workshop Mulher Expira, com a psicóloga Sanandra Raffaele Morelli, inspirando mulheres que estão em busca de realização e crescimento de seus negócios. Todo o evento será realizado de forma totalmente gratuita. As inscrições começam no início da manhã da quinta-feira, na sede da CITA.